Eu não me importo Eu não me importo Não imaginaste, Bim? Daqui a alguns anos Tu vais-te lembrar desse dia Como o início da tua carreira Mas pensar, parar Pois é, nunca pensei nisso Bem, mas tu tens que pensar Isso é mais do que importante A partir de agora é sempre a subir Não é? As pessoas vão começar a saber quem tu és A ouvir as tuas músicas Chamarem-te para fazer presenças Olay, calma Neste momento a coisa mais importante É que a minha música chegue ao maior número de pessoas possível Tá bom, mas isso também é um passo essencial É muito importante E o Tomás O Tomás Gosta muito de ti Ele deu-te um grande empurrão Nisto tudo É bonito É interessante Interessado Eu já percebi onde é que isto vai dar Mas hoje não Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje é um dia tão bom como outro qualquer E nunca é tarde para tu reconheceres isso Aquilo que ele fez Praticamente nenhum rapaz faria por ti uma vida inteira, Beatriz Está bem, Aleia, eu já percebi Tu és o fã número um do Tomás Tomás, Tomás Ah, deixa ela de ser parva É verdade ou não é? É Tudo aquilo que ele fez É digno de agradecimento E tu devias fazer isso Mostrar a preço Agradecer a simpatia dele Não é? É, está bem É ou não é? Ah! Não existes Ah, não existo Pá, outro pé agora Estica, estica a corda Hum